Seja bem-vindo, Voyage ano 2011, carro defeito pessoal, carro rateando, tá? E a gente nesse vídeo aqui vai falar da importância, tá? De sempre estar observando aí vazamento de água no carro, tá? Esse carro tá com rateamento, agora nesse exato momento, o carro tava frio, o motor tá funcionando ok, hein? Mas esse carro chegou aqui, tava com vazamento aqui no tubo d'água, tá? Pra esse carro, modelo Gol, Voyage, esse tubo aqui, ó, tubo e o cavalete d'água É sempre aí crônico, sempre há vazamento E aconteceu de vazar com o cliente O cliente continua andando no carro, não percebeu aí o vazamento E acabou o carro fervendo E o que que aconteceu? É o que eu quero mostrar aqui com esse vídeo O carro tá rateando, só que porém não é em todos os momentos, ó Agora ele tá frio, chegando lá agora em 90 graus O carro ainda não começou a ratear Mas perguntamos pro cliente se o carro chegou a ferver, o cliente alega que não Mas queimou aí, ó, junta do cabeçote do carro Porque a gente já foi lá, já fez teste em cabo, vela, na bobina e no bico E o rateamento sempre persiste no terceiro cilindro Vamos esperar aqui, vamos aguardar até esse carro começar a ratear Porque por enquanto aqui ele tá funcionando ok Mas é questão aqui de tempo Acredito eu assim que o eletroventilador Arrumar uma, duas, três vezes aqui Ele vai começar a passar água, tá? Pro terceiro cilindro Fazendo aí o carro ratear Essa aqui é a vela que tava lá no local, ó Detirei, pra gente observar Amarelinha, ó Isso aqui seria a indicação de água no cilindro E passou a água ali Vai parar de ter combustão E o carro vai começar a ratear Vou observar aqui A hora que o carro começar a ratear a gente volta Exato, o eletroventilador acionou mais duas vezes O carro começou a ratear Já dá pra observar um barulho diferente Vamos lá pra dentro Pra ver se a gente consegue escutar o escapamento, ó Vamos ver aqui Dá um papapá, dá pra ver? Ah, esse aí é um barulho, ó Característico de carro falhando no cilindro É por isso que é importante aí, pessoal Tá com o carro aí Observou que começou a pingar água aí na sua garagem Ó, vamos ver, ó Já dá pra escutar um papapau diferente E é isso Pelo teste que a gente já fez Já eliminamos toda a possibilidade Dá pra observar que nem a luz da injeção não acendeu, ó Tá todo mundo apagado, bonitinho E pelos testes lá A gente já identificou Pegamos até vela Trocamos de posição, né Pra tirar a dúvida E dá pra gente ver que O rateamento aí é de cilindro Eu vou até vir aqui na frente Vamos tirar aquela vela Pra gente ver se Se ela tá com água Né, vamos ver Vou vir aqui agora Vou desligar o carro lá E vou tirar aqui Essa terceira vela Esse terceiro cabo E vou retirar essa vela Pra gente ver se ela tá molhada aí com água Retiramos o cabo de vela O Cleitinho tá aqui me ajudando Retirando a vela Pra ver se a gente consegue mostrar aí A vela molhada de água Vamos lá Colocamos até um cartão pra gente Se pingar uma água ali E a gente apontar Vamos ver O Cleitinho vai virar ela Tá, olha lá Pouquinha água, Cleitinho Tá vendo? Vai secando Pode colocar ela aqui em cima Pra ele passar E é isso Mas tá vendo? A amarela já ficou Mas não deu pra poder Ver ela encharcada Igual vi da primeira vez, não Cleitinho, obrigado Valeu Pessoal, então é isso Dá pra gente observar A vela aqui na hora que a gente retira ela Tá, opa Caiu lá pra baixo Do chão não vai passar Mas é Aí o que que acontece Quando a gente acaba Igual o carro tava rateando Você desliga o carro Vem aqui, tira a vela Dá pra observar Um pouquinho de água lá na vela Tá, indicando aí Que o cabeçote aí Queimou a junta Né Queimou a junta do cabeçote Então fazendo o que? Passar água pra dentro do cilindro A ponta aí de molhar a vela Né Pessoal, então é isso Essa foi a dica aí do canal Tá, sempre tá observando aí Atento Observou um vazamento aí de água Procura aí o seu recurso aí Né O seu profissional É Pra retirar esse vazamento Pra não acontecer igual com esse cliente aqui Né Estourou o tubo Vazou a água Ele não percebeu Andou com o carro Deu superaquecimento no motor Queimou a junta do cabeçote Então nesse caso ali Não adianta Né Pode trocar cabo Pode trocar vela Bico Qualquer coisa E o rateamento vai continuar Ali a solução É o que? Pegar a cabeçote Mandar pra retífica Mandar fazer uma plaina Trocar junta E aí sim Vai resolver o problema Então é isso pessoal Ficou a dica aí no canal, tá Observou o vazamento De olho Tá Pra evitar aí prejuízo Pessoal, então é isso Essa foi a dica Só lembrar Se o vídeo agregou valor Tem um botão aí De se inscreva no canal Só se inscrever Joinha também Ajuda muito E toda semana A gente tá aí com Três dicas no canal Então é isso Valeu galera E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí